Rapaziada, acalme-se que esse patch aqui não é de Xbox, tá? Não é de Xbox, tá bom? Calma que eu vou explicar pra vocês agora, ok? Tintim por tintim, tá bom, rapaziada? Não vai chamando o pessoal aqui embaixo na descrição, os contatos e adquirir pro seu Xbox, tá? Pelo amor de Deus, assista esse vídeo até o final, bem atento, ok? Que eu vou explicar agora pra vocês, tá bom, rapaziada? Bom, o TheBestPatch aí voltou para o nosso canal, finalmente. É um patch maravilhoso pra PC, é isso mesmo, rapaziada, pra computador, ok? Eu vou deixar, rapaziada, uma playlist aqui embaixo na descrição. Mano, eu vou até puxar uma colinha aqui que até esqueci, tá ligado? Mas enfim, eu tô aqui com a playlist, né? Esse aqui já está disponível no canal já faz um tempo, né? Desde o ano passado, ok? Então, tem 13 vídeos, ok? Tem bem explicativo, né, rapaziada? Falou também, né? Como que esse patch suporta os requisitos, né, rapaziada? Pra você suportar esse patch, né? Quantos gigas você precisa, né? No seu HD, em seu PC e muito mais, tá bom, rapaziada? Então, recomendo você maratonar, né, rapaziada, os conteúdos de TheBestPatch, ok? Que tá aqui embaixo na descrição, ok, rapaziada? Assista os primeiros vídeos, ok? Que é muito importante, tá? Fiz lives também, né? Eita, pois, estralou aqui. Fiz lives, ok? Mostrando o conteúdo do patch, né? Da atualização que teve, né? Fiz uma hora e meia de live, então foi bastante coisa, mostrando bastante conteúdo, né? É um patch que tem bastante qualidade aí no mercado, né, rapaziada? Realmente, né, não é só porque eu tô aqui divulgando, não, rapaziada? Vocês tão vendo aí pelas faces, pelo uniforme, pela gameplay que eu estou postando no canal. Enfim, eu só postei uma até agora que foi do Brasileirão, né, 2024, né, rapaziada? Que voltou, voltou aí recentemente, né? E já tem a bola oficial, as placas de publicidade também, ok, rapaziada? Nova rede, então, realmente, é um trabalho impecável pro PC, rapaziada, de verdade mesmo. E esse patch, né, é o patch que acreditou no nosso canal, né, rapaziada? Que deu, mano, total suporte ao nosso canal, né, rapaziada? Eu converso com o pessoal lá, com o pessoal super gente boa, realmente te ensina a colocar o patch. E é o seguinte, rapaziada, sobre isso também, né, que é importante. Então, é isso, tá, rapaziada? Playlist aqui embaixo na descrição, tá? É só você acompanhar porque tem vários vídeos lá interessantes pra você saber do patch, ok? Né, moto? Isso, moto. Valeu. Rapaziada, sobre a instalação, tá? Se você tem o PC aí, o PC, você não precisa ser, não precisa, rapaziada, você tem um PC fudidão, tá? Não precisa, ok? Meu PC, ele é bem mediano, né, e você já consegue aí, se você tem um PC mediano, cara, você já pode já baixar o patch 21, já com patch, tá ligado? Não precisa ter um PC fodástico, ok? De 8 mil reais, 7 mil, não. Meu PC é de 5 conto, 5 conto pra baixo, eu acho que já pega tranquilamente, tá? Você tendo um PC que rode, né, aí você vai lá, ah, né, eu quero testar o patch, etc. Eu não sei colocar, né, porque é um procedimento um pouco demorado sim, né, rapaziada? Não vou mentir pra vocês, realmente, você pode ficar perdido ali uma parte ou outra, né, um momento ali ou outro. Isso é normal, né, mesmo você tendo o vídeo aula, né, o vídeo aula, né, que eles colocam lá no site na hora pra você baixar, na hora que você faz a compra, né, mas isso é normal. Mas se você, rapaziada, não souber colocar você mesmo, você pode tá chamando, né, rapaziada, um colaborador, né, do patch, né, rapaziada, que me ajudou a colocar essa versão, né, da Comebol, que também vou explicar sobre versões, ok? Então você chama lá o maninho, né, que é o Eduardo, etc, né, até acho que, não sei se tem outras pessoas também, mas você chama ele em específico, ele coloca pra você, rapaziada, o patch, né, ele tem um, aqui no PC tem um programa que é Teams, né, você passa o seu Teams pra ele, e aí vai lá, ele coloca o patch na casa dele, tá ligado, no seu PC e depois, mano, funciona perfeitamente, ele coloca o patch pra você lá na casa dele, né, através de um programa que se chama Teams Viewers, né, acho que é, enfim, Teams, tá? Então, é algo foda, tá ligado, que realmente facilita pra você, é algo que é bem foda, bem rápido e bem prático, tá bom? Então, tem esse suporte também, se você não souber colocar aí, tá bom, rapaziada? Bom, é o seguinte, né, no site, né, da The Best, que tá aqui embaixo na descrição, tem duas versões do patch, ok, rapaziada? Duas versões, é como assim, né, eram duas versões, né? Bom, tem a versão Comebol, que é essa versão que eu estou aqui, né, rapaziada, que foca no que essa versão Comebol, né, eram? Foca mais na Libertadores, na Copa do Brasil, enfim, no Brasileirão, no Mundial, né, na Sul-Americana, enfim, foca mais aqui no Brasil, tá ligado, rapaziada? Foca, tipo, tem mais atenção em faces dos jogadores, né, atualizar os elencos, a bola e assim vai, tá bom, rapaziada? Até aí, ok, né? Tem, agora, vamos passar, vamos, passar é foda, né? Vamos passar pra versão World, né, o que é a versão World do The Best Patch, rapaziada? Essa versão, ela é mais focada na Europa, então, Champions League, Europa League, né, rapaziada, e assim vai, tá ligado? Então, tudo no futebol europeu é mais atualizada, mais pra versão World, ok? Tem sim na versão da Comebol, mas não é 100%, tá, rapaziada? Não é 100%, tá, se você quiser uma Europa 100% atualizada, né, Champions e assim vai, né, ligas e por aí, você baixa, né, rapaziada, você compra a versão World, ok? Se você quer jogar aqui no Brasil 100% atualizada, você tenta, você tem que optar a comprar a versão da Comebol, que é a versão que eu estou aqui, tá bom, rapaziada? É uma versão que chama mais atenção pra mim, eu tenho certeza que vocês estão bem, a World também é muito foda, mas quando que eu estou com a World, rapaziada, eu quero mudar pra versão da Comebol o mais rápido possível, eu não consigo ficar muito tempo com a versão da World, tá ligado? Não sei o porquê, porque, vamos supor, passa um joguinho aqui no BR aqui, tá ligado? Estou assistindo, pá, aí já bate aquela vontade de jogar com algum time BR aqui no off e quer jogar bem atualizado, aí não tenho essa versão, tem que passar pra Comebol, aí é um procedimento que é um pouquinho demorado, enfim, acontece, né, tem que fazer o procedimento tudo certinho, né, rapaziada? Então, essas são as duas versões aí, né, opcionais do The Best Patch pra PC, tá bom, rapaziada? Então, esse vídeo aqui, eu não vou estar mostrando, né, as configurações do meu PC, né, com mais detalhes, eu posso fazer em outro vídeo, mas eu tenho certeza que eu já fiz um vídeo sobre isso, né, tá na playlist aqui, né, embaixo na descrição, né, rapaziada? Não só eu que faço vídeos do The Best Patch e de PC, tem outros youtubers também, então vocês vão ver muito The Best agora, tá ligado, rapaziada? Eu não tava postando muito, né, rapaziada, tipo assim, eu parei, né, porque eu não tava com o tempo, né, rapaziada, dedicado pra tá colocando, então eu realmente chamei esse suporte, né, chamei o Eduardo, né, que é da equipe do The Best, que ele colocou pra mim, através lá da casa dele, então, praticamente, pra você ter uma noção, né, porque eu falo que demora um pouco, né, ele ficou um dia, praticamente, colocando o patch, tá ligado, rapaziada? Foi um dia, né, isso aí não é por causa do meu PC, mas por causa, tipo, da internet, né, de você fazer a parte da instalação, né, e assim vai, tá bom, rapaziada? Bom, então é isso, não precisa ter um PC fudidaço, né, você precisa ter, é uma, tipo, não é uma HD externa, você tem que ter uma HD bom, rapaziada, é isso, né, porque é bem pesadinho um patch, né, rapaziada, por causa que tem vários estádios oficiais, bolas oficiais, faces, uniformes, então você precisa não ter, né, aquele, aquele PC que eu falei, aquele PC, né, fortão, mas, enfim, é, em HD você precisa ter, né, é importante, tá bom, rapaziada? Porque o patch, ele tem muita qualidade, né, então, ele é bem pesado, né, nessa questão, né, nesse requisito, tá bom, rapaziada? Então, é isso, certo, já falei até demais, e vocês estão vendo aí que as faces estão incríveis, né, rapaziada? Tanto aí, os uniformes estão bem atualizados aí, de 2024, né, tem as tatuagens também nos jogadores, é claro, né, rapaziada? O PC, ele não tem, ele não é limitado, o PC, então você pode adicionar bastante coisa, né, rapaziada? Aqui não vai ficar pesado, né? E, cara, a face do Hulk tá incrível, mano, acho que a face do Hulk, rapaziada, tá mais foda, né, vou deixar aí num top, vou deixar até num top 3, mano, de face bem realista do Hulk, tá ligado? A mente tá bem foda, e fora outros jogadores também, né, rapaziada, como a do Pedro, né, do Flamengo, a do Hendrick, tá ligado? A do James Rodrigues, que eu achei bem interessante, né, e assim vai, né, rapaziada? Então, nesse vídeo aí, velho, você vai acompanhar todos os jogadores, rapaziada, né, do Campeonato Brasileiro, né, igual que a gente faz aí no nosso Xbox, né, 360, tá? Então, acabei de pausar na face do Hulk, realmente, rapaziada, é a versão, né, realista, né, rapaziada, que vemos aí na TV, né, rapaziada? Ok, degradê, pá, então, mano, a face do Hulk tá, acho que chamou mais atenção pra mim, tá ligado? Você vai acompanhar aí, vai passar aí na sua telinha e você vai colocar aqui nos comentários qual face você achou mais realista, cara, comenta aqui que eu quero saber. Fechou, rapaziada? Então é isso, pra que vocês tenham entendido aí o máximo de informações, que é somente pra PC, não chame, rapaziada, mano, isso aqui, o que eu vou falar aqui é muito importante, tá, rapaziada? Coloca na cabeça de vocês, tá bom? Me ajudem agora, não chamem o pessoal da The Best, tá, rapaziada? Tanto tem Instagram deles, Facebook, seja o que for, não chama pedindo patch pra Xbox 360, que eles não têm, eles não fabricam, enfim, é somente pra computador, só pra PC, rapaziada, é isso, tá? Não é pra Xbox 360, fechou? Outra coisa também, rapaziada, que é um adendo aqui, fora do contexto, é que eu jogando The Best, eu jogo no controle de PS5, tá ligado? Mano, é uma maravilha, tá ligado? Eu jogava no controle de Xbox One e jogo no PS5, no controle, né? Cara, é uma experiência maravilhosa, né? Que você tenha essa opção lá no PS21, nas configurações, né? Então é isso, tá, rapaziada? Falei até demais, deixa o seu likezinho aqui abaixo pra ajudar, que é muito importante, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho aí das notificações, assim quando eu lançar mais vídeos como esse, o YouTube sempre vai te notificar. Bom, meu cachorro aqui acabou de me atrapalhar, mas aqui, é, continuando, vai ter bastante gameplay, aí, é moto, é meu dog, é no da, filho, deixa eu gravar, pelo amor de Deus. Então é isso, tá, rapaziada? Só gameplay de The Best aí, com qualidade, tá bom? Então é isso, rapaziada, tamo junto e falou! É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.